A Venda do Número Regimento, Número Legal e Suba Proteção de Deus e de Oxalá, iniciamos os nossos trabalhos de estar aberta a sessão. A Presidência convida o Sr. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, em exercício, Deputado Valdeque Carneiro, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima primeira sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 44 minutos. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o próprio deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. A V. Exª dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. A V. Exªم. A V. Exª. Senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhora intérprete da linguagem de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputado Valdeque Carneiro, é com pesar que hoje temos que falar sobre a morte de uma das maiores cantoras do nosso país, a paulista, que todos imaginavam baiana, Gal Costa. Gal Costa morreu aos 77 anos, deputado Valdeque Carneiro. Pertence à minha geração, até porque em 26 de dezembro deste ano, também farei 77 anos. E Gal Costa nasceu e foi batizada com o nome de Maria da Graça Costa Pena Burgos. Nasceu em 26 de setembro de 1945. Desculpe, lá no início eu disse que ela era paulista, ela morreu em São Paulo, ela é baiana. Que ela nasceu em Salvador e foi a voz dos clássicos do MPB. Entre eles, o famoso Meu Nome é Gal, Baby, Chuva de Prata, Meu Bem, Meu Mal, Pérola Negra, que eu tenho um verdadeiro encantamento, e Barato Total. 57 anos de carreira. Que teve início em 1965, quando a cantora apresentou músicas inéditas de Gil e Caetano. E, a partir daí, Gal Costa, como se usava o termo à época, estourou de fazer sucessos. Desde eu vim da Bahia, passando por Baby, e por aí foi, como no álbum Tropicália, e representou a cantora que interpretava as músicas da nossa MBP, desses compositores baianos maravilhosos. Gal Costa nos surpreende na música, numa fase também que nos apresentou Maria Bethânia. até mesmo a música Baby tinha sido feita para a Bethânia, mas foi a Gal que a interpretou pela primeira vez. E eu, particularmente, deputado Valdeck, eu sempre gostei muito de um jovem compositor chamado Luiz Melodia, que foi pouco aclamado pela grande mídia, mas que, na voz de Gal Costa, em 1971, cantando Pérola Negra, nos marcou a todos que fomos nesta época. É muito difícil se falar sobre o simbolismo da música popular brasileira, falar de Gil, falar de Caetano, falar de Chico, falar de Nara Leão, porque todo esse time, realmente, num período que vivíamos, ditatorial, foi extremamente importante, porque, através das suas expressões musicais, das suas atitudes, foram contestadores do regime autoritário. Então, esse time da Tropicália, como era dito, ele jamais se rendeu ao regime autoritário. E tanto é que os anos se passaram e continuam coerentes com as suas posições em tempos que vivemos tão duros e difíceis, quando parte significativa dos políticos passaram a ter posições ultraconservadoras e até sentir saudades e pedir a volta de ditaduras. Então, Gal também tem esse simbolismo, simbolismo da rebeldia, do inconformismo com a sua voz, com a sua poesia, com as suas interpretações. Então, achei que devia fazer aqui esse registro, porque, volto a dizer, a perda de Gal, exatamente nesse dia 9 de novembro, ela marca a ausência de uma voz no nosso cancioneiro de difícil reprodução e marca também uma geração de cantores e compositores que são e foram absolutamente importantes para o Brasil que a gente atingiu, que tentou-se retroagir a partir de 2018 e que tudo indica que institucionalmente está se libertando para novos caminhos. Então, nossos sentimentos à família de Gal, ao seu filho Gabriel e o pesar por esse passamento no dia de hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Peço a Vossa Excelência a gentileza de assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa usar a tribuna como próximo orador inscrito. que é o Jânio Mendes. O que é o Jânio Mendes? O Jânio Mendes tem que ter o deputado Luiz Paulo, presidindo agora o nosso expediente inicial. Cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões plenárias e os colegas e os colegas de trabalho, colegas assessores, assessoras, trabalhadores e trabalhadoras da casa. Deputado Luiz Paulo, eu também, embora queira abordar topicamente dois outros pontos, mas evidentemente quero dar sequência à homenagem que Vossa Excelência acabou de fazer à baianíssima, a baianíssima Gal Costa, que hoje nos deixou aos 77 anos e quase 60 de carreira artística. Uma das grandes vozes da história da música popular brasileira de todos os tempos e uma musa do tropicalismo, desse movimento musical, cultural e também, como Vossa Excelência mencionou, de dimensão política, de resistência, que ela simbolizou ao lado de outros nomes emblemáticos, como Caetano, como Gil, a própria Maria Bethânia, enfim, então, quero destacar com tristeza, mas, ao mesmo tempo, com orgulho de ter conhecido, de ter assistido, de ter conversado com ela uma vez em Niterói, quando lá esteve para se apresentar, nas inúmeras vezes em que lá esteve, desse grande nome das artes, da cultura, da música, enfim, da poesia do Brasil. Então, até fiz uma breve menção em uma rede social, dizendo, e parafraseando, um sucesso que ela cantou tão brilhantemente, tantas vezes, que nos marcou, que ela pode ir sem medo de se arrepender, pode ir sem medo de se arrepender, ela sempre acreditou no que é lindo, ela pode ir fundo, porque o que ela fez foi viver, isso é que é viver, ela cantava na música, ela fez, foi viver, por isso, a nossa divina e maravilhosa Gal Costa vai descansar em paz, mas, de vez em quando, vai fazer umas festas no interior do céu, vai fazer umas festas no interior do céu, então, a gente fica triste, a gente sente um aperto no coração, mas, ao mesmo tempo, segue se encantando com a parte tão expressiva do cancioneiro popular que a Gal Costa representou, entoou, cantou, com tanto brilhantismo, com tanto talento, com características singulares, então, que sempre esteja na nossa memória estética, na nossa memória cultural, a trajetória, a contribuição, a arte, a música de Gal Costa. Isso dito, deputado Luiz Paulo, eu queria fazer menção a um fato que ainda está em apuração e eu, portanto, não quero ser leviano, mas, acho que é muito importante que o secretário Alexandre Kiep, secretário de Estado de Saúde, faça todos os movimentos necessários e possíveis para dirigenciar e apurar o que aconteceu no Hospital Estadual Carlos Chagas, que V. Exª conhece muito bem, no bairro de Marechal Hermes, porque lá, infelizmente, faleceu recentemente, Jerônimo Rufino dos Santos, Júnior, depois de ter passado cinco dias internado naquela Unidade Estadual de Saúde, após ter sofrido um AVC isquêmico. O Jerônimo era um ogã e filho de santo da IA Paula de Odé, que, no entanto, segundo o seu registro em delegacia policial, teria sido impedida no hospital de prestar um aconselhamento, um conforto religioso ao seu filho de santo, como prevê a legislação em vigor no Rio de Janeiro, que não pode e não poderia, evidentemente, determinar que apenas uma religião ou apenas uma liderança religiosa de uma religião qualquer que seja pode fazer isso. Aliás, na CPI sobre a intolerância religiosa, que nós tivemos aqui na LERJ, conclui seus trabalhos, se não me engano, por volta do mês de maio, foram seis meses de trabalho, eu participei ativamente, sob a presidência da deputada Marta Rocha e relatoria do deputado Atila Nunes, nós constatamos, por exemplo, ainda muitas limitações, por exemplo, no que tange ao acesso de lideranças religiosas de matriz africana no sistema prisional. Parece que eles só tendem a aceitar sem questionar lideranças católicas ou neopentecostais. Então, assim, isso aconteceu recentemente, é muito importante entender o que aconteceu, o diretor do hospital diz que não houve isso, que apenas era preciso seguir os protocolos de funcionamento das áreas de cuidado intensivo do hospital. Como eu disse de início, eu não quero acusar ninguém a priori, não é razoável, mas, assim, chama a atenção, porque nós vivemos numa sociedade onde, infelizmente, a luta antirracista é fundamental, porque é uma sociedade ainda muito preconceituosa, não apenas do ponto de vista racial, uma sociedade ainda racista, e esse racismo se manifesta sob várias formas, mas é preciso entender o que aconteceu no hospital estadual de Marechal Hermes, Carlos Chagas, porque não é possível que haja, não é possível, não é aceitável, isso é crime, impedir, impedir que liderança religiosa de qualquer religião, de qualquer religião sofra esse tipo de constrangimento. E é bem verdade que nós sabemos que quando há esse constrangimento, ele se aplica sempre, quase em todos os casos, à liderança religiosa de matriz africana. Porque eu costumo dizer, deputado Luiz Paulo, se alguém entrar numa igreja católica e quebrar a cruz que está lá no fundo do altar, é um vilipêndio inaceitável. Se alguém entrar num templo neopentecostal, rasgar a Bíblia que está no altar, é um vilipêndio inaceitável. Se alguém entrar numa sinagoga judaica e zunir a estrela de Davi que está na entrada do templo, é inaceitável. Agora, infelizmente, esses fatos de vilipêndios contra religiões só têm acontecido em terreiros de Umbanda, em terreiros de Candomblé, com as lideranças constrangidas, agredidas, os símbolos sagrados quebrados, desrespeitados, e muitas vezes as lideranças obrigadas a interromper os cultos, a não mais realizá-los, ou a serem expulsas dos territórios. Então, não é possível que em nenhum lugar, muito menos em um hospital, em que um doente, um paciente, que crê, qualquer que seja a sua crença, não possa ser acolhido, não possa ser afagado, não possa ser, enfim, atendido espiritualmente por sua liderança religiosa. Então, é preciso apurar com rigor, em detalhes, o que pode ter acontecido em relação ao constrangimento por que passou a mãe de santo, a Iá, Paula de Odé, no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. E, por último, o deputado Luiz Paulo, depois que o governo eleito em diálogo, até me referi aqui a ele como deputado, mas já é senador, foi deputado e é senador, Marcelo Castro, pelo Piauí, que é o relator do orçamento no Congresso, foi procurado por representantes do governo eleito, inclusive pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que vossa excelência conhece muito bem, para que se discutisse um espaço fiscal no orçamento de 2023 para que sejam garantidos compromissos mínimos assumidos pelo governo eleito, por exemplo, a questão do pagamento, da manutenção do pagamento de R$ 600,00 do hoje Auxílio Brasil, que voltará a ser Bolsa Família, como o aumento real do salário mínimo, como o recurso para a farmácia popular, entre outros aspectos, também o aumento do per capita da merenda escolar, é claro que outros grupos e outros campos se movimentam. E, por exemplo, me chegou uma informação muito relevante de um coletivo que procurou, procurou o senador Marcelo Castro, para o coletivo intitulado Observatório do Conhecimento e a Frente Parlamentar Mista de Educação, procuraram o senador Marcelo Castro para falar sobre a necessidade de algum espaço fiscal também para recompor as duríssimas perdas e sobre elas nós debatemos aqui várias vezes, Luiz Paulo, no orçamento da ciência brasileira desde 2019. O estudo feito por esses coletivos dão conta de que entre 2019 e a programação para 2023, as perdas são de quase 8 bilhões de reais. O orçamento de 2019 era de 25,3 bilhões e a programação para 2023 é de 17,1 bilhões, o que dá uma perda de cerca de 32%, aproximadamente, de perda orçamentária para a ciência nos últimos quatro anos. Então, eu faço esse destaque porque todos nós sabemos que é preciso ter uma margem de manobra e ainda está em vigor a emenda constitucional 95, 2016, do chamado teto de gastos, contra a qual eu me coloco. Entretanto, é preciso saber qual é a saída. Inclusive, no Congresso há um debate nesse momento sobre se a saída tem uma PEC, chamada PEC da transição, Luiz Paulo, ou se a saída seria, como o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, uma medida provisória com crédito suplementar. Enfim, mas, de qualquer maneira, é preciso ter muita clareza que, progressivamente, teremos que enfrentar os gargalos, as perdas, os retrocessos que foram se acumulando nesses últimos quatro anos, sobretudo, em áreas muito atacadas pelo governo Bolsonaro, notadamente aquelas que promovem as liberdades, a liberdade de pensamento, a liberdade de criação, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, e aí isso diz respeito à ciência, à cultura, à educação, à imprensa, enfim, então faço aqui o destaque dessas perdas e das tentativas que já estão em curso de tentar inserir nesse espaço fiscal que pode vir a ser aberto para uma PEC ou, eventualmente, para uma medida provisória para, pelo menos, voltar aos marcos de 2019 os valores orçados para o investimento em ciência no Brasil. Muito obrigado, presidente. Em não havendo mais oradores escritos, está suspensa a sessão, retornaremos às 15 horas com a ordem do dia. E aí E aí E aí E aí